Já era, né, o tempo da educação, do bom dia, boa tarde, boa noite, tudo agora é no tapa. Ué, qualquer confusão agora, termina em desgraça. Essa ainda terminou mais ou menos. Eu digo a você uma coisa, acabou a educação, acabou o respeito. Mas sabe o que é? Nós estamos numa geração, senhoras e senhores, nós estamos numa geração muito, muito, muito milindrosa. Eu volto a dizer e as pessoas às vezes ficam chateadas, se queira também ter o tempo era melhor. É, era. Meu tempo era melhor mesmo. Era de verdade. Eu sabe por quê, filho? Eu vou te falar. Para quem não sabe, história repetitiva, chata, eu só tenho a sétima série, ponto. Sétima série. Eu nunca passei na porta da universidade, não sei nem como é lá dentro, a não ser para buscar a minha esposa. Eu era do tempo da merenda escolar. Sabe aquela merenda que o governo mandava? Aquela que seja o que Deus quiser amanhã, né? Amanhã o que será, meu Jesus, não é? É, tio. A caneca azul. Aquela caneca pega uma catinga de leite azedo, não é? Aqui não tem quem tire mais. É caneca de creche. Rapaz. A colher, a colher, a colher, a colher, é, tio. Não tem quem tire mais o cheiro de azedo de uma caneca de uma creche. Duvido, não consigo, não conheço esse bombril, esse, né? Já lavei que nunca era ausente. Então, lá, lá, no, pode tirar, no ginásio, onde eu estudava, ginásio municipal, um dia era paçoca, era a melhor comida que tinha. No outro dia era uma papa, meu amigo, sabe? E quer ver, eu peguei o ódio, eu tenho pavor, sabe o quê? Arroz doce. Tu gosta, é? Pô, e pode botar pra longe. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio. Quer me ofender? Me ofereça arroz doce. São João, né? Olha, eu trouxe um prato de arroz doce. Eu olho pro outro lado pra não ser mais do que. É, eu digo que lindo. É o que mais rende na festa. E a pessoa bota uma canelazinha pra tapear, um pó de canela, né? Gourmet. É, gourmet. Arroz doce gourmet. Rapaz. É gourmet. Mas não é? Não, você pega um caldo de feijão, bota um tai de coentas em cima, no bar é gourmet. E a caneca de alumínio no bar, agora é luxo, viu? Perceberam? Que a caneca de alumínio, aquela que era na minha casa, na sua casa, que era cor de gente pobre. É em cima do pote. É, é em cima do pote. Não, era... Né? Brum. Né? Pra servir a água. E aquela bichinha enchia os outros corpos todinhos. E ninguém aduicia. Ninguém aduicia. Não tinha bactéria, não tinha verme, não tinha... Né? Hoje, você bota o copinho descartável, a tampinha, o cara... Atinho, espirra. Senhoras e senhores, que tempo bom era o meu. Que tempo bom era o nosso. Que tempo bom o quê? É. Sabe o que a gente tava fazendo naquela época? Criando esse iPhone que você usa aí. Foi minha geração. Foi. Foi minha geração, não é? Foi minha geração que tava preparando essa internet que você usa aí. O laptop que você usa. O iPad, tablet, sei lá. Essa é a minha geração. Que tava preparando tudo isso pra você. Mas hoje... Levou uma topada. Esse meu fio é nazista. E filma. Ele tem que filmar a topada, rapaz. Sabe? Esse meu fio... Não tinha sinalização. Vou processar o governador, o prefeito e o presidente. Cadê a sinalização? Não é. A minha... Meu tempo... A unha pendurada. A unha pendurada, né? Lavava onde? Na mangueira de qualquer vizinho que achasse. E ainda tomava água pra ir embora. Esse era meu tempo. Era, não? Depois que lavava a unha, a mangueira na água. E escondia da mãe. E escondia da mãe. Botava a areia em cima pra mãe não ver. Meu filho, meteorate antigamente era de macho. Não, azul e violeta é remédio de animal. Não, ele tá falando do violeta. Violeta é aquele remédio pra bicho. Que o povo tava em porco. Não, meu filho. Você é do meteorote pra trás, então não dá não. Não dá não. É, porque eu tô falando de... Né? LX sanativo. O LX sanativo, conheceram? Oxe, não queira não. Eu tinha mais medo do LX do que da minha mãe. Sabe? Da queda. Eu não tinha medo da queda. É queda, queda, queda. Queda, mas... O LX... Eu? Eu tenho nove ossos quebrados. Fora os dentes, né? Que é tudo falso aqui, sabia, né? Eu tô falando, mas vou mentir. Vamos tomar tempo do povo não que você tá valendo dinheiro. Tá bem patrocinado o programa, graças a Deus. Louvado seja, amém? 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 Temos nossos compromissos publicitários. Muito bem.